Fósseis de dinossauros são achados em muitas partes da Terra, mas você sabia que já foram achados aqui no Brasil? Olá, e seja bem-vindo ao canal Mundo Curioso dos Animais. No vídeo de hoje iremos falar sobre dinossauros que foram achados aqui, em território nacional. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal, não esquecendo de ativar o sininho de notificações para não perder mais conteúdos como esse. Agora vamos ao vídeo. Número 1 – Bertazora leopoldinae E vamos começar com um bem desconhecido que foi achado lá no Paraná. Esse dinossauro é ainda bem pouco explorado, e muitos paleontólogos estão fazendo muitas pesquisas sobre o fóssil encontrado entre os anos de 2011 e 2015. Até o momento se descobriu que era um dinossauro que não possuía dentes, e que poderia atingir um pouco mais de um metro de comprimento e que, possivelmente, tinha uma dieta onívora. E muitos acreditam que, mesmo sem os dentes, a sua boca poderia ser um bico córneo, muito semelhante às tartarugas atuais. Número 2 – Tapuiesaurus macedoi Indo agora para o maior, com 4 metros de altura e 13 metros de comprimento. Essa espécie foi encontrada sem querer em uma fazenda em Minas Gerais, e desde então, muitos outros fósseis foram achados na mesma região. O seu nome só foi oficializado em 2011, mesmo seu primeiro fóssil ter sido encontrado em 2004, sendo um dos dinossauros mais recentes encontrados. Número 3 – Ibirania parva Essa espécie viveu há mais de 84 milhões de anos atrás, do qual hoje em dia é o interior de São Paulo. Podemos dizer que essa espécie foi muito guerreira já que essa região tinha muita escassez de água e comida, do qual os cientistas afirmam que foi o período de clima mais seco de todo o Cretáceo, principalmente se tratando de um herbívoro. E por isso Ibirania parva também pode ser conhecido por pescoçudo nanico, não só pela sua altura, que ficava entre 1,61,70 metros de altura, mas sim pelo seu comprimento, medindo entre 5 e 6 metros. Realmente muito pequeno comparado a outros que existiam na época, porém, pesquisas afirmam que o seu tamanho foi uma questão evolutiva para poderem sobreviver a essa época tão terrível. Número 4 – Machacalizaurus topae Um outro dinossauro encontrado em Minas Gerais, mas em um sítio arqueológico. Seu fóssil foi achado em 1998 e a espécie media 4 metros de altura e 13 metros de comprimento. Com base de pesquisas feitas no primeiro fóssil encontrado, concluiu que ele viveu há mais de 80 milhões de anos atrás, e ainda era bem jovem, porém havia marcas de mordidas em seus ossos, dando a entender que ele pode ter sido morto por algum predador, já que era uma espécie herbívora. Número 5 – Oxalaya quilombensis. Por incrível que pareça, toda a pesquisa foi feita com base em dois fragmentos, a extremidade superior do focinho e um pedaço da maxila esquerda. Incrível pensar o quanto de material genético foi extraído de tão pouco. Esses fragmentos de fósseis foram achados em rochas que sofreram com a ação das ondas e efeitos das marés, do qual hoje fica o estado do Maranhão, mas mesmo assim foi descoberto que espécie era um dinossauro marinho que mediu até os 4 metros de altura, e se alimentava de peixes. Muitos fósseis desse dinossauro também foram achados na costa africana, dando a entender que eles viveram no período em que um único continente estava se separando para formar o que seria hoje a América do Sul e a África. Número 6 – Antartosaurus brasiliensis. Um dinossauro imenso que media 6 metros de altura, e, especula-se, que ele chegava a medir 40 metros de comprimento, mas que possuía uma cabeça bem pequena para seus padrões. Mas mesmo assim, pode ficar tranquilo porque era uma espécie herbívora, e muitos paleontólogos teorizam que essa espécie pode ter se alimentado de pedras para auxiliar na digestão. Seu fóssil foi achado em São Paulo, e por ser muito semelhante a outras espécies encontradas na Argentina, o nome brasiliensis foi colocado para diferenciar e saber onde o espécime foi achado. Número 7 – Stauricosaurus prissii. Reconhecido como o dinossauro mais antigo já encontrado e foi aqui mesmo no Brasil. Seu fóssil foi encontrado no Rio Grande do Sul e estudos revelaram que essa espécie viveu há 233 milhões de anos atrás, ou seja, quase 2 milhões de anos mais antigo do que os dinossauros achados na Argentina. Graças a isso, a região do Rio Grande do Sul é reconhecida, possivelmente, como o berço da linhagem de muitos dinossauros que povoaram a Terra milhões de anos atrás, mas infelizmente seu fóssil é encontrado no Museu de Anatomia Comparada da Universidade Harvard, nos Estados Unidos. Número 8 – Austroposeidon magnificus. Não podemos deixar o maior já encontrado no Brasil de fora da lista, não é mesmo? Essa espécie era um herbívoro e pescoçudo encontrado em São Paulo, medindo cerca de 6 metros de altura e 25 de comprimento. Seu fóssil ficou guardado por mais de 60 anos por falta de verba, mas em 2016 ele foi apresentado a comunidade científica, revelando que no Brasil também existem dinossauros do gênero titanossauro, algo do qual só acreditavam que só existiam essas ossadas na Argentina. E com isso concluímos mais um vídeo. E também vimos como existem muitos dinossauros aqui no país, será que podem achar mais por aí? Coloque nos comentários se você acredita que pode haver muito mais fósseis para serem achados aqui no Brasil. E se gostou do vídeo, já deixe o seu like, se ainda não deixou, e também se inscreva no canal para não perder mais vídeos sobre dinossauros. Compartilhe com aquele amigo que ama esses animais pré-históricos, tenho certeza que ele vai adorar saber mais sobre eles. Vou deixar mais um vídeo sobre dinossauros, tenho certeza que vai gostar e saber muito mais. Nos vemos no próximo vídeo. Landejos e tchau! Tchau!